Lançamento da Festa Nacional do Carneiro no Buraco. A Associação Panela é responsável pela cozinha única, que prepara os pratos para todas as entidades. Nós vamos conversar por aquele que está à frente desta cozinha, que é o Walter Tonelli, o Peteleco. Peteleco, mais uma vez você aí conduzindo como um maestro a cozinha da Festa do Carneiro no Buraco. Obrigado, viu? A gente conduz... Quando a gente conduz, a gente diz que tem pessoas trabalhando conosco, né? E a Associação Panela é inevitável e nós trabalhamos juntos para preparar o melhor Carneiro no Buraco de vários anos que nós temos feito. E a todas as entidades nós preparamos igualmente, né? Tanto para a PAI, para o Rotary, enfim, para todas as entidades. E nós estaremos novamente preparando no dia 14 essa festa maravilhosa. Quantos tachos serão preparados? Nós estamos com 90 tachos preparados aí para atender mais ou menos em torno de 5 mil pessoas, né? E o Carneiro no Buraco é uma iguaria, assim, diferente, exótica, saborosa? Claro, isso é que traz muitas pessoas para conhecer, pessoas de fora, e por isso se tornou, então, uma festa nacionalmente conhecida, né? Pela embratura e tudo mais. Então o Carneiro no Buraco realmente tem essa curiosidade, essa particularidade, né? Tem algum segredinho, assim, na receita? A receita não tem segredo. Na verdade, foram elaborados vários testes e melhorado também o prato. Isso no decorrer de todos esses anos que nós, da Associação Panela, estamos à frente do Carneiro no Buraco. É lógico que tudo isso culmina com o trabalho, a mão de obra, com o empenho, com a dedicação de todos nós, né? Não só a nossa, como da organização também do município, né? Para fazer esse preparo do prato. E as pessoas ouvem, veem isso pela internet, pela televisão, e vêm para cá para conhecer realmente em loco o delicioso prato Carneiro no Buraco. E as pessoas ouvem, veem isso pela televisão. E aí